www.parip.net Então o Pagode foi realmente uma passagem maravilhosa porque a gente teve um momento assim a gente conseguiu trazer uma linguagem diferente que era uma linguagem romântica com o Pagodão e Subdeça, Toqueirinho alguns sucessos alguns nacionais com Subdeça realmente um sucesso nacional do gênero mas o Futebol foi uma criação assim diferente eu não vou ter pro samba, samba autêntico mas sim uma mistura um pouco de romantismo um pouco de swing também queria saber como é que pra você está sendo essa expectativa de ver o público vendo o vídeo de você com a galera do São Patrio um vídeo que está sendo muito acessável muito bem visto, muito bem falado nossa assim, a felicidade da gente saber que é uma coisa concreta não foi, a gente gravou e os caras ficaram lá a gente aqui não a gente conseguiu concretizar a parceria mesmo então no Salvador Fest ficou mais do que claro colocamos foi uma realização como compositor e como artista também porque colocamos 6 músicas nos discos deles parceria com Fagner, Felipe em Pivô olha a galera daqui de São Patrio e pra gente a banda que tem 3 meses de Lampino a gente não tem nem muito o que falar né o Roberson a casa está linda como eu já vi hoje a noite vai ser só Love com certeza sempre vai ser só Love, 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 Love Ai que gostoso amor vai ser só Love, Love, Love Parib.net é isso aí galera www.parib.net é isso aí, tchau tchau valeu